Bem, muito bom dia mais uma vez aqui com vocês, né, direto da praia central de Garopaba. Hoje, uma temperatura agradabilíssima aqui em Garopaba. Nós temos nesse momento 26 graus. Um vento fraquinho aqui, só mesmo aí pra dar aquela amenizada na temperatura. Muito movimento na praia, viu? Muito movimento na praia aí. A água do mar é que tá um pouquinho gelada aqui, né. Mas, tudo mais aí, o dia está sensacional, maravilhoso. Como vocês estão vendo aí, olha só o sol aí, o céu azul, tá realmente lindo demais. Galera, grande abraço. Nós vamos ficar aqui de olho pra vocês.